Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a nossa campanha com as turas aqui no canal do Waka Mais Com o Brasil de vocês comigo. No último episódio nós começamos, finalmente, nós aceleramos, vamos dizer assim, nós já tínhamos começado antes nosso processo de colonização. Então nós já estamos aqui na América do Sul basicamente, né galera? Então as coisas estão acontecendo devagar e sempre aqui. Eu quero dar uma passada para ver o que está acontecendo aqui na Europa, né? Isso é uma coisa que eu não fiz, é o décimo episódio, vamos dar uma olhada no que aconteceu. A Great George perdeu espaço aqui, a Zan cresceu um pouquinho, a Kazan cresceu para cima dela também. A Crimea está meio estranha aqui, grande parte aqui é dos Otomanos, ela não se tornou marcha? Não, se Kassia se tornou marcha da Crimea, mas eles não se tornaram marcha dos Otomanos, o que é bem diferente, né? Eles estão na guerra aqui junto com Kazan contra Muscovy, Muscovy pode ter algum problema aqui em 49, não, não acho que vai ter. Acho que é bem sossegado essa guerra aqui para Muscovy, tá? Além disso, aparentemente a Polônia e a Valáquia estão travando uma guerra gigantesca aqui. Só contra a Valáquia e Sérvia, coitada da Valáquia, mesmo quando ela se dá bem ela se dá mal, né? A Hungria foi dizimada, parte dela foi dada para a Polônia, parte dela virou Otomana, parte dela virou Sili. Sili é uma nação totalmente independente agora, que foi Warned pela Hungria, bem estranho, mas provavelmente ela engoliu alguns pedaços aqui da Croácia. É uma zoeira incrível aqui. A alça está bem fraca nessa jogatina, tá? A alça está bem fraca, desde que ela levou aquela burdoada da França junto comigo aqui, ela ficou bem fraca, bem na dela. A Bohemia também se aproveitou aqui, pegou um pedaço da Hungria, mas ela perdeu algum... não, não perdeu não, né? Ela não perdeu províncias não, tive a impressão que ela tinha perdido províncias para cá, mas na verdade não. Está bem tranquilo. Brandenburg também está se consolidando aqui em cima, com uma forte aliança com a Bohemia. E a coisa que eu achei mais curiosa, galera, foi que a Dinamarca pegou grande parte da Escócia aqui, olha isso. Isso aqui aconteceu faz pouco tempo, inclusive. Faz pouco tempo, eu acho. Vamos olhar no History aqui, cadê? Ah, eu sempre me perco aqui. Foi anexado pela Escócia em 44, em 82, em 82, três anos atrás, tá? Foi anexado pela Dinamarca. Então, em 82, aquilo ali caiu nas mãos da Dinamarca, dinamarquesa. Bem interessante. A Burgundy está gigantesca, a França está gigantesca. Ainda bem que nessa campanha eu não tenho que lidar com a França. Eu posso ter a França como meu aliado para sempre. Tomara que a gente tenha, tá? Tomara que a gente tenha, a gente force essa aliança aí para sempre. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Vamos continuar, então. O que nós estávamos fazendo aqui? Esse processo. Acelerando nosso processo de colonização. Itza já quer se entregar. Por enquanto, não. Itza já entregou isso aqui para os caras, né? Uau. Interessante, Itza. Interessante. Mas por enquanto, eu não vou, eu não posso, tá? Não posso entregar isso aqui para você não. Isso aqui tem, custa nove. Bom, vamos fazer claims exatamente aqui. Acho que isso está mais que eu quero. O que é isso? Mercantilismo, ok. Vou querer. Vou querer mercantilismo. Deixa eu fazer, na província que eu tenho que fazer. Qual a província que era? Vou fazer uma church aqui em Sevilla. Perfeito. Vamos fazer aqui, galera. Cumprir nossa missão. Perfeito. Exatamente. Uma bela hora para se fazer agora. Estou perdendo dinheiro, então. Mas, whatever. Eu poderia abandonar essa colonização aqui. Acho que vai me ajudar. Olha quem está chegando ali. Esse lugar aqui é um bom lugar para se colonizar. Ele faz parte do Caribe, né? Não. Ele faz parte da Colômbia, eu acho. É, ele faz parte da Colômbia. O Caribe tem aqui em cima mesmo. Eu quero muito colonizar esses pontos aqui do Caribe, tá? Esses pontos aqui são maravilhosos. Os importantes centros de comércio. Eu vou tentar colonizar um por um. Estou perdendo menos dinheiro agora, né? 0,91 só. Deixa eu solidei. Tranquilo. Preciso que essa... Essa província aqui caia, basicamente. Esse forte. E forte ele caindo, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. O Caribe fez coisas ali, não me interessa. Finalmente caiu. Perfeito. Caiu aqui. Uau. Caiu aqui. Tá, vamos fazer esse tratado aqui. Não posso te anexar. Por quê? Por quê? O cara do Colonial Range morreu? Não. O quê? Ah, por causa disso aqui. Tá zoando, pô. Tá zoando. Primeira vez que eu vejo isso na minha vida, galera. Eu tenho que ir lá liberar o negócio. Porque tá contando como se eu não pudesse fazer corno nisso aqui. Não faz sentido nenhum. Basicamente, eu acabei de perder meu Colonial Range por causa disso aqui. Tipo, a primeira vez que eu vejo isso. De verdade. Vamos pegar. Vamos pegar. O Terrors. Mas, basicamente, por causa do... Do Resolve 2 efeitos. E agora? Ainda não, né? Já vai dar certo. Fica tranquilo, galera. Tem um plano. Ou não. Deixa eu mostrar a ideia. Eu peguei todo o dinheiro desses lugares já. Deixa eu movimentar meus exércitos. Só pra pegar dinheiro dos outros lugares. Vamos, guys. Vamos, em Command, guys. Deixa eu pegar o líder com o Siege. Pra ver se isso aqui vai mais rápido. Beleza. Siege lá, acabou. Deixa eu finalizar isso aqui primeiro. Só foi de Mesquito. Pera aí, Mesquito. A gente já conversa. Beleza. Ok. Bem, agora eu consigo fazer essa paz aqui, certo? Yep. Agora sim. Beleza. Tranquilo. Tchau. Sabe aí? Legal. Eu quero colocar esses exércitos ali em cima, porque eles vão vir tentar dominar isso aqui de volta. É importante fazer. Não vou pegar Stab Coast. Porque eu vou precisar desses pontos agora. Vou gastar um pouquinho de menos power por estar navegando com exércitos. Mas ok. Beleza. Ok. Deixa esse cara voltar. Vamos lá. Eu não quero fazer paz com o Mesquito de cara. Minha primeira paz é com esse cara aqui. E beleza. A gente vai... É essa paz aqui mesmo que eu quero. Tranquilo. Não acredito que eu consiga fazer core em tudo. Eu consigo? É. Nessas duas províncias aqui, como esperado, eu não consigo. Mas nessa província aqui eu consigo. E nessa aqui também eu consigo. Então vamos fazer core nessas aqui. Infelizmente eu não consigo fazer paz com esse cara aqui agora. Mas está ok. Deixa eu reunir os exércitos aqui. Deixa eu chamar esse cara de volta também. Porque eu preciso declarar uma guerra. O que está rolando? Não. 10 de prestígio me parece melhor. Você não vai vir aqui? Encher o saco? Eu acho que aqui é alguém. Acho que aqui é alguém. Colômbia, não é? É. Poderia mandar meu cara colonizar essa região aqui. Pra eu conseguir criar um clan ali. Daqui a pouco eu faço isso. Não entendo. Ah. Agora sim. Vou colocar esse cara. Deixa eu ver o que tem aqui em cima exatamente. Terminei... A minha agenda. Deixa eu ver o que tem aqui, galera. Posso clicar aqui de novo? Não. Não quero clicar. Beleza. Vamos lá. Eu quero finalizar a guerra com você agora. Basicamente eu quero o Fonexation. E grana. 60 pontos. Ok? Com tudo, eu só vou conseguir fazer core nesse lugar aqui. 1, 2, 3. Ficou 1, 2, 3, 4 lugares já sem core. Perfeito. 40 de overextension pra cuidar. 1, 2, 3, 15, 19 de overextension vai cair. Então, na verdade, 21 de overextension, ok? Essa obra que eu acho que ela pode me atrapalhar um pouquinho. Consigo colonizar aqui? Não. Você é aliado de quem? De alguém que eu não... Quito lá embaixo. Ou não. De Quito. Quito é ruim. Tá. Vamos descobrir Quito. Quê? Virou great power? Yes. Boa, galera. É isso. Pra cima dos caras. Tá. Eu vou pegar a minha ideia, então. Eu acho... Não vejo por que exatamente não pegar. Eu deveria estar declarando guerra nesse cara aqui agora. E chamar esse cara aqui pra... É. Eu deveria declarar essa guerra aqui. Você vai vir junto. É. Eu vou colocar você como cobeligerent. Vamos pegar esses caras. Beleza. Pronto. Cuidado com o sucesso. Ah... Eu vou deixar o suficiente aqui. Pra fazer... Seng. E vou sair daqui. Vamos fazer nossas Sengs. Acho que você é o cara que eu quero que faça Sengs lá na capital. Não consigo ir lá. Provavelmente tem um forte por aqui. Tem um forte aqui. Tem um forte exatamente nesse lugar. Tá. Aquilo ali pode ser problemático. 666. Uau. Holy cow. É disso que nós estamos falando, galera. Isso aqui é um ruler. De verdade. Isso é um ruler de verdade. Holy. Holy. Juana. Essa é a Juana. De homenagem. Eu vou colocar Tigres. Tigres vai reinar aqui. Esse exército aqui tá em maldições. Isso. Eu não consigo sair. Prontamente não. Isso é ruim. Não vai dar tempo. Agora eu consigo sair. Bem ruim. O pior que agora ele vai sair correndo e gritando. maldito. Teoria era pra eu vencer isso aqui, certo? Teoria era pra eu vencer, certo? Certo? O God. Elas querem me matar do coração. Deixa eu fazer essas sigas aqui da forma que tem que ser feita, então. Essa siga aqui. Só que essa siga aqui não adianta nada. Porque eu teria que estar fazendo siga na... Na forte. Tá. Faça essa siga aí, vai. Esse cara aqui deixou colocar o... Entendi o que que tá rolando. Vou tirar esse cara daqui, rapidinho. E agora eu coloco ele aqui. E você venha... E pra baixo. Vê o que que tem aí embaixo pra mim. Ok. Vamos ganhar essa guerra aqui devagar, né, galera? Sem pressa. Tentei acelerar demais o processo e... E já ia dando bem errado, né? Deixa eu sair fora. Não quero perder tempo aqui, não. Depois a gente faz aquela siga lá. Vamos com a siga de cada vez aqui. Como é que eu estou de force limit? Eu não consigo criar mais exército, não. Eu estou um acima do limite, inclusive. Que coisa. É, por favor, não faça isso aqui, tá? Você não é permitido fazer isso. Ai, tá vindo... Oh, crap. Por que? Por que, uaca? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Perdi a chance de fazer a minha siga de novo. Perdi a minha fucking chance de novo. Deixa eu fazer as coisas como deveria ser feita. O cara que está aqui é o cara de siga, certo? Yep. Então pronto. Agora sim. Agora sim. Enquanto isso, deixa eu explorar aqui pra baixo pra eu achar Quito, tá? Deixar a parte do Peru, olha aqui. Eu costumo ir atrás também. Outra ótima nação colonial pra se dar spawn. Ai, lá se vai ver o Manpower. Manpower é uma coisa complicada. Vou deixar um pouco se dar pra vocês a subir. É isso. Não faça isso, meu Deus. Ok. Não faça isso. ele vai vir aqui por cima, será? precisa fazer essa Cindy aqui rapidinho daí eu tiro esse cara da guerra e daí eu foco nesse cara aqui eu deveria estar fazendo Cindy nesse forte adoraria ter um cara a mais de Cindy ali, mas tá foda cara, esse forte aqui tá demorando, tipo ai, jogo troll, jogo troll, jogo troll jogo mais troll do universo aqui parei minha exploração por conta disso deixa eu ver o que que tá rolando aqui, né? 21% e nada forte aqui vai demorar, tipo, pra sempre então, né? forte nível 2 mano, guys aparentemente os mobelucos estão ocupados mas agora eu estou sem manpower ah, canhões ufa finalmente canhões quero essas duas coisas talvez isso que me daria inovativa, certo? sim então, vou querer e até que eu vou querer até que a gente se ativou, acho ah, você não quis vir o militar me deixou, obviamente pegar isso aqui grana e é isso, tchau isso aqui era um dos lugares que eu queria fazer core então pronto uma, duas, três, quatro províncias fazendo core perfeito o restante das províncias eu não posso fazer core adoraria reduzir meu water exaustion ele tá muito alto e eu vou ter problema de it's a separtis nessa região oh, god você vai todo meu manpower, né? vou começar a consolidar esses caras assim pra começar a usar mercenários esperar um mês deixa eu pegar esses caras sério que vocês conseguiram correr? cara, não faz senão o pior que Burgos não é um lugar que eu posso simplesmente aumentar a autonomia, não que não é uma importância de comércio aqui tá zoando, pô vou continuar acertando esses caras enquanto a gente faz aquela sítica deixa eu consolidar eles aqui eu gostaria de um líder aqui o que eu posso rolar aqui como líder na verdade eu não preciso rolar nada só preciso de você, meu irmão ok, vamos pra lá beleza beleza se eu consigo fazer esse cara correr vai gritando acho que ele tá indo pra lá esperar mais um tique realmente acho que ele tá vindo pra cá isso aqui já deve fazer ele desistir da ideia não, não trava não cara, eu não quero batalhar de novo com você mas assim, você me obriga 14% ali, né? fala sério vou batalhar não deixa ele desfazer essas saves aí não tem problema não não tá economizando power não consigo não meu Deus que coisa acabei de me enrolar aqui porque aquilo ali não tá indo e provavelmente ele vai atacar lá provavelmente esse cara vai atacar ali provavelmente ele vai atacar ali acho que não mais acho que não mais agora que eu fiz isso ele não vai atacar ali mas não esses cores aqui eu não posso usar deixa eu desfazer esse core aqui esse cara aqui poderia sair daqui oh fuck's sake crap cara chato, velho que cara chato ah, finalmente a siege caiu finalmente a fucking siege caiu eu quero isso aqui talvez pronto pronto esse cara vai desfazer todas as linhas beleza bora exaltam lá em cima yeah vou clicar aqui pra diminuir isso aqui então eu terei grandes problemas tô perdendo meu status great power é nóis ok galera eu preciso encerrar essa guerra aqui tá custando muito mais que eu gostaria que custasse tipo muito mais mas eu acho que é o jeito de ser tá bom vou encerrar mais que eu pra vocês vocês comigo aquele abraço até mais tchau tchau